Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A reflexão de hoje é do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, psicografia de Antônio Baduí Filho, pelo Espírito André Luiz, a lição 211, Pródigos. No campo da riqueza, há pródigos de toda espécie que carregam consigo alta dose de egoísmo, travestido de generosidade. Chefes de família dão mau exemplo aos descendentes, entregando-se ao luxo gritante e à sofisticação dos hábitos de vida, para assegurar posição de relevo e garantir a citação frequente nas colunas sociais. Pais exageram nos mimos aos rebentos, gastando além dos limites desejáveis para atendê-los nas exigências descabidas de exibição diante de amigos e colegas. Filhos, educados no sistema do agrado, a qualquer custo e desorientados quanto à sobriedade dos costumes, desperdiçam somas enormes em noitadas, festivas e condutas excêntricas. Parentes, esbanjadores influenciam familiares desprevenidos, levando-os a despesas incontroláveis, em razão de consumismo desenfreado. Herdeiros deslubram-se com a pós repentina de bens e mergulham na ilusão do dinheiro fácil e sem fim, dissipando fortunas sólidas. Gerentes e responsáveis manipulam a confiança de proprietários e consomem recursos preciosos na administração extravagante, prejudicando patrimônios respeitáveis. Governantes que visam a promoção de si mesmo, em detrimento do interesse comum, realizam obras de efeito visual e utilidade duvidosa, dilapidando os cofres públicos. Se Deus lhe colocou nas mãos a riqueza material, não descuide de enxergá-la como ferramenta de trabalho a serviço do bem de todos. Sirva-se dela para seu prazer e conforto, sem desconhecer que ela deve servir igualmente ao conforto e prazer do próximo. Recordando que a árvore utiliza a seiva para sustentar tronco e galhos, manter o verde da folhagem e mostrar a beleza das flores, mas também a transforma em frutos para o benefício dos outros. Eu desejo a todos muita luz e muita paz. Legenda por Sônia Ruberti